Ó, Vila, Café da Linha aqui no Ceará, um postaço aqui muito bom, que é o posto Padre Cícero e Frei Damião, né? Tá aqui, rapaz, cheguei aqui de tarde, os meninos me recepcionaram muito bem, aqui é em cima Boa Serra praticamente E que vista linda, né? Que vista linda, rapaz, olha só, a lua já apontando ali e eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó Eita, muito bonito aqui, viu? Lá está a cidade de milagres ali, não sei se vai dar pra perceber legal, porque a câmera não ajuda Mas lá a cidade de milagres, lá pra lá passa 116, lá E, na verdade, aqui, ó, essa rodovia aqui é que vai pra Juazeiro do Norte aí, né? Daqui onde eu fiquei, tá aí, ó, posto Padre Cícero e Frei Damião Mas eu vou mostrar ali, ó, que aqui eu tô bem num trevo pra... Aí é a cidade de Abaiara, a 8km Ligar não, tá, pessoal? Porque a gente vai ficando velho aí, a idade vai chegando Beirando quase os 50 aí, a vista vai ficando meio ruim Embaçada, né? Tá aí o trevinho aí Tá aqui o postinho Frei Damião E é isso aí E, na verdade, tá, pessoal, essa rodovia aqui, ó, como ela liga ali A BR-116 ali, milagres ali A... que vai... que eu vou descargar esse trem em Barbalha aí Aí tem Missão Velha, Barbalha e Juazeiro do Norte Na verdade, aqui passa os Romeiros aí Porque... o... aqui os cearense, eles estão aqui... é... são devoltos de Padre Cícero Né? Então valeu Ô, dia bonito hoje, que foi embora E é só agradecer Obrigado, meu Deus 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 Obrigado.